Olá, meu nome é Agriel, estou no terceiro semestre de filosofia, sou bolsista ProBic Fabergis, sobre a organização da professora e doutora Sofia Stein, e eu faço parte do grupo Social Brains. Eu vou apresentar as implicaturas de Grice e suas referências no cérebro humano. O trabalho vai ser dividido em duas partes. A primeira, eu vou apresentar a teoria das implicaturas, passando pelo princípio cooperativo e as quatro máximas, e depois pelas quatro características que compõem uma implicatura. E após essa segunda parte, eu vou apresentar um estudo sobre o processamento das implicaturas do cérebro humano. Paul Reissner, ele falou a teoria das implicaturas, ele estava inserido dentro do contexto da pragmática, que era um momento que ele surgiu para... eles queriam as enunciações, que era uma... quando tu pronuncia alguma coisa dentro de um certo contexto. E ele queria saber como é que funcionava a linguagem natural quando a gente comunica alguma coisa, além do que é explicitamente falado. Então, ele elaborou a teoria das implicaturas, que são significados das notificações não expressas, literalmente. Para explicar como funcionava isso, ele elaborou quatro máximas, seriam regras, que é a de qualidade, a de quantidade, a de relevância e a de modo. E dessas quatro máximas, ele tirou um princípio geral, um princípio cooperativo, que nas palavras do seu comentador Levinson, faça a contribuição como for exigido, na etapa no qual ela ocorre, pelo fim ou direção às regras da troca convencional em que você está envolvido. Tá, mas daí ele pensou que essa é uma teoria que ela... as pessoas não conseguem se comunicar estritamente usando regras. e daí ele precisou entender como é que uma linguagem com regras ia funcionar no desacato delas. Ele percebeu que a comunicação funciona justamente no desacato das máximas. As pessoas comunicam implicaturas justamente no desacato das máximas. Eu vou explicar as quatro máximas e depois eu vou dar um exemplo de desacato de cada uma. A máxima da qualidade, ela desrespeita a qualidade da informação que você vai passar. É, diga coisas que você acredita serem verdadeiras e coisas que você tem provas de que sejam verdadeiras. Um desacato é a Rainha Vitória era feita de fé. A Rainha Vitória, obviamente, não era literalmente feita de fé. Só que no contexto de que a pessoa a qual eu enuncia é um apoiador da Rainha Vitória, a implicatura se engude características positivas. No contexto de que a pessoa é alguém contrário, a Rainha Vitória, se engude características negativas. A máxima da quantidade se respeita à quantidade de informação que você passa quando fala. Sempre diga exatamente o que a pessoa te pediu, nunca diga mais, nunca diga menos. É estritamente o que a pessoa pede. Um exemplo de desacato, guerra é guerra, matá-lo todo dia. Você repete os dois termos. Mas com isso você pode ressaltar características específicas da guerra. Por exemplo, guerra é sempre violenta, não temos o que fazer. Guerra é guerra. A terceira máxima é a da relevância. É a mais simples e a mais importante. Seja sempre relevante. A máxima da relevância tem que ser sempre suposta como verdade. Porque senão uma troca conversacional sem a máxima de relevância não serviria para nada. Justamente ela precisa ser para que seja cooperativa uma troca. Um exemplo de desacato é, entre dois indivíduos A e B, o A fala, como ele é chato e o B, até que o exemplo está bom hoje, não acha? O A tem que pressupor que o B está sendo relevante para a troca. Por exemplo, o B pode estar querendo comunicar que a pessoa possa se impede estar por perto, que é para ele não dar de assunto. A máxima de modo, a última, diz respeito à organização, os modos que você vai falar. Não seja prolixo, seja ordenado, não seja equírico. Um exemplo de desacato é quando você descreve para uma pessoa, ao pedir para ela fechar a porta, você descreve os passos para ela realizar o talato. Isso pode estar querendo dizer para a pessoa prestar mais atenção no que ela está fazendo. Agora eu vou falar das quatro características que compõem a implicatura. A primeira é a culabilidade. As diferenças dedutivas ou lógicas da lógica, as conclusões estão escritas nas premissas. Por exemplo, P, Q e L concluem P e Q. O elemento L, um elemento qualquer, pode ser L, ou adicionar quantos elementos a mais você quiser, depois do P e Q, a conclusão permanece a mesma. Porque não altera as premissas. Se tiver em duas partes da premissa, pode ter mais termos, a conclusão não tem a mesma. Ao contrário das diferenças indutivas, que seriam das implicaturas. Como, por exemplo, João tem três vacas, implica que João tem apenas três vacas e mais nenhuma. Só que se o senhor no outro termo, João tem três vacas, se não mais, a implicatura é anulada. A segunda característica é a não destacabilidade. As implicaturas elas ficam ligadas ao conteúdo semântico e não à forma linguística. Ao contrário das pressuposições, por exemplo, João não conseguiu chegar ao topo, pressupõe que João tentou chegar ao topo. Ou não conseguiu. Se nós trocarmos não conseguiu por um sinônimo, João não chegou ao topo, ele pressupõe outra coisa. Ele já destaca porque tentou chegar ao topo, ele é exclusivamente de não conseguiu. Ele é destacado junto com a palavra se troca. As implicaturas, por outro lado, num contexto de ironia, em que se sabe que João é um idiota, João é um gênio, João é um corrigo mental, João é um alçado, todos mantêm a mesma implicatura, que ele continua sendo idiota. Não está ligado à palavra e sim ao contexto de onde se fala. A terceira característica é a calculabilidade. As implicaturas elas podem ser reduzidas mais ou menos a um argumento similar a esse, que o importante é a conclusão, portanto, F pretende que pense que Q, que é uma implicatura, e ao dizer P, que é uma iniciada, comunicou a implicatura Q. E a quarta característica é a não-convencionalidade. A implicatura nunca está ligada a uma palavra específica e nem a um significado. De uma palavra nunca se implica a mesma coisa, depende de quem está implicando. Por exemplo, João é uma máquina, pode implicar João é um deficiente, João é um frio, João é um burro, João não parece trabalhar, pode implicar somente uma, outras pessoas podem juntar três dessas implicaturas, e assim vai, depende de quem está implicando, e justamente do contexto. Por exemplo, se alguém gosta do João, vai dizer que ele é eficiente, se alguém não gosta do João, vai dizer que ele é burro, e assim varia. Graves, ele disse que as implicaturas, elas são partes da racionalidade humana, e não regras positivas que a gente entra em acordo. Logo, eu queria justamente buscar se elas são da racionalidade humana, elas têm que estar inscritas no cérebro. E para isso, eu utilizei, além de várias circunstâncias, eu peguei justamente o artigo da doutora Midori Shibata, da Universidade de Hokkaido, no Japão, que ela faz um cenário de testes. Ela apresentou para os voluntários várias conversas em que ela testava o contexto da conversa, uma pergunta feita por um A, e depois a resposta dada por um B. A resposta podia ser direta, indireta ou desconexa. Uma resposta direta, ela obedecia a todas as máximas, logo ela era literal. As respostas indiretas, elas quebravam as máximas, mas davam razão a uma implicatura. Por exemplo, num contexto de jogo de futebol, você acha que eu joguei bem? Ah, é difícil jogar uma partida sempre bem. Tu foge... Normalmente as pessoas, os voluntários interessantes, que elas ligavam uma resposta indireta a, normalmente, as significadas negativas. Porque você foge do assunto, você não é literal quando você responde. Então, normalmente, tem um contexto negativo. As respostas desconexas, por outro lado, elas quebram as máximas, só que elas chegam a ser tão absurdas para o cérebro que ele não passa para frente, para processar posteriormente. Então, ela não avaza nenhuma implicatura. Os resultados que a Shibata encontrou foram, A parte de cima são as respostas indiretas. Há uma grande ativação na área frontal e no âmbito dos hemisférios, esquerdo direito. As respostas literais têm uma ativação menor na frente e uma ativação só do lado esquerdo do cérebro. E as desconexas não têm ativação frontal e uma pouca ativação no âmbito dos hemisférios. A área da frente do cérebro, que é o pré-córtex pré-frontal, especificamente nesse estudo, é o medial, que se divide em três partes, o córtex pré-frontal é o do meio. Ele é responsável com os processamentos de teoria da mente e de mentalização. Teoria da mente é a nossa capacidade de botar a intencionalidade nos outros, colocar crenças diferentes das nossas nos outros, conhecimentos, sentimentos e tudo mais. Tem um teste, para isso, fósforo de teste, seguindo o exemplo da imagem, você tem uma criança e se apresenta para ela as duas caixas, uma de band-aid e uma outra uma caixa qualquer, branca. Tu mostra para a criança que tu pegou os band-aides e trocou de caixa, tirou da caixa deles e botou na caixa branca. E depois se tira um fantoche, que eles entrariam no terceiro, e diz para a criança, ó, esse fantoche não veio a gente fazendo essa troca, onde é que ele vai procurar o band-aid? Se a criança tiver três anos ou menos, ela vai dizer que o fantoche vai procurar na caixa em branco, porque ela sabe que está na caixa em branco, então todo mundo deve saber isso. Só que, se a criança tiver quatro anos ou mais, ela vai apontar na caixa do band-aid, porque ela sabe que o fantoche não viu, então ele tem outros conhecimentos que não dela. Isso segue nas implicaturas, porque é necessário que se crie a coerência com que o outro está pensando, pensa que tu tem que pensar. Por exemplo, no próprio argumento, f pretende que eu pense que que. Então, você tem que se botar no lugar do outro para entender o que ele quer que tu pense, com o que ele falou. Já os hemisférios, seriam os giros inferior frontal e o temporal mediano, eles são responsáveis por semântica e detecção de relações contextuais. O lado esquerdo, o hemisfério esquerdo, ele é responsável por o léxico mental, que é um funcionário que a gente guarda todas as nossas palavras, que a gente conhece, o significado delas, e os nossos conhecimentos de mundo, que são os fatos que a gente aprendeu. Eles ficam guardaçados. Eles se ativam, normalmente, em qualquer troca conversacional, porque envolve palavras, envolve fatos, então ele tem que se ativar. Já o lado direito, ele tem o papel de detectar incoerências no discurso. É interessante que, quando a sentença foi totalmente desconexa, o lado direito do cérebro, ele processou isso como tão anômalo, que ele não passa para frente, para a parte frontal. Então, a parte frontal não constrói coerência, logo a gente não consegue entender nada com a frase. ele acha que é um absurdo, que ele pensa que não é válido passar para frente. Já as sentenças literais, ela não tem ativação do lado direito, porque ela não tem incoerência, ela é literal. Então, não é necessária a ativação do lado direito. Essas são as minhas conclusões, e essas são as minhas referências. Obrigado. 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 O que é isso?